O Pó da Seresta A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Vou passar tempo que não dá pra só Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Vou passar tempo que não dá pra só O Pó da Seresta Ei, menina, eu sei que tu quer que eu sou O erro que dá certo, então vem sentar mulher Ei, menina, eu sei que tu quer que eu sou O erro que dá certo, então vem sentar mulher Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Vou passar tempo que não dá pra só Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Vou passar tempo que não dá pra só Eu sou eu que dá certo Obrigado.